...candidatos à prefeitura de Maringá, que está sendo transmitido também pela rádio CBN. Estão aqui os candidatos José Cláudio do PT e doutor Batista do PTB. E neste bloco haverá mais uma rodada de perguntas entre eles. E pelo sorteio, quem fala agora é o candidato José Cláudio. Candidato, nós temos no nosso programa de governo um projeto que é reconhecido a nível internacional, que é o Bolsa Escola da Renda Mínima. Esse projeto está sendo hoje estudado pela Santa Sé e pelos continentes africanos para ser aplicado de forma internacional. Gostaria que o senhor desse uma opinião sobre esse projeto que o PT defende e que vai ser aplicado ano e ano que vem, a nível internacional, pelo governo federal no Brasil. Nós temos vários projetos para a educação. Nós também temos o nosso projeto de implantar a criança em período integral na escola. Em um período ela fica na aula e em outro período ela tem acompanhamento odontológico, médicos, psicológicos, lazer, esportes, educação e educação. Esse projeto é um projeto maravilhoso que nós temos no nosso plano de trabalho. E nós queremos dizer ao senhor, havia possibilidade do dinheiro para que o senhor implantasse esse projeto em Maringá, porque realmente em outros municípios que o PT implantou e não teve um funcionamento adequado. O senhor tem 30 segundos. Só em Brasília, o doutor Batista, 70 mil crianças ficaram num programa do governo Cristóvão Buarque. 22 mil famílias utilizaram esse programa. custou menos do que 1% do orçamento do orçamento do orçamento. Aqui em Maringá, o orçamento do município se prevê a ser 3% só para propagando oficial e que foram gastos. Então não dá para fazer. Agora eu gostaria que o senhor explicasse como é possível colocar Colocar as crianças num segundo período, se a gente não tem uma rede física adequada. Onde é que vai o pessoal da manhã na parte da tarde? Durante todos esses projetos que estão aqui, que eu acompanhei, eu votei a construção de 14 escolas municipais. E as escolas foram concluídas. Nós vamos implantar esse plano gradativamente, principalmente nas crianças que resíduos nos bairros de pequena renda. Doutor Batista, senhor presidente.